No livro de Jó, capítulo 12, no versículo 16, está escrito Com ele está a força e a sabedoria Essa é a mensagem de Deus para abençoar o seu dia Nós vamos agora nos preparar para a oração da manhã especial E vamos orar para que Deus te dê força e sabedoria Mas antes de fazer essa oração, esse amigo aqui, pastor José Carlos Eu quero mandar o meu bom dia para você que ora comigo todos os dias E o meu bom dia para você que está aqui pela primeira vez no nosso canal Aproveito e peço para você se inscrever aqui no nosso canal Clicando no botão abaixo do vídeo e inscrever-se Você vai se juntar a milhares de pessoas aqui no nosso canal de oração Canal que graças a Deus tem sido uma bênção na vida das pessoas Então se inscreva agora, antes da oração, aqui no nosso canal Acione também o sininho, todas as notificações Para você ser avisado ou avisada quando colocarmos novas orações Até você que já é inscrito, é sempre bom verificar se o seu sininho está acionado E também, você se sentindo bem, dá o seu like para mostrar o seu agradecimento A sua gratidão Vamos orar? Fique comigo até o final dessa maravilhosa oração Fique comigo até o final dessa maravilhosa Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador Nós entramos na tua santa e grandiosa presença nesse momento Para a nossa oração da manhã especial A tua palavra, meu Deus, ela diz Que quando Moisés estava no monte de mãos levantadas O povo de Israel que estava lá embaixo em guerra contra os seus inimigos Vencia a batalha Todas as vezes que Moisés levantava as mãos O Senhor abençoava O Senhor dava a vitória Então eu levanto as minhas mãos aqui aonde eu estou Para pedir ao Senhor também Que venha dar a vitória Para essa pessoa que está orando comigo agora, meu Pai Para essa pessoa que ora comigo também Todos os dias, todas as manhãs Ela está na fé Ela está todos os dias orando comigo Buscando a tua presença E por essa pessoa que talvez esteja ouvindo essa oração pela primeira vez Então eu levanto as minhas mãos e peço Assim como o Senhor deu a vitória para o povo de Israel na batalha, na luta Então venha também dar a vitória para essa pessoa Venha, meu Pai, no dia de hoje Dar a vitória na vida financeira Dar a vitória, meu Deus e meu Pai, na família Dar a vitória na vida sentimental Dar a vitória, meu Pai, sobre os problemas de saúde Dar a vitória sobre as perseguições, sobre os inimigos Sobre aqueles que têm trabalhado Para destruir a vida dessa pessoa Ah, meu Pai amado, venha agora com o teu poder, Senhor Venha agora com o teu Espírito e com a tua luz E venha, em nome de Jesus Cristo Abençoar a vida dessa pessoa Venha agora, meu Pai, em nome de Jesus Abençoar o casamento dela que está com problemas Afastando do casamento esse mal Essa perturbação, essa força espiritual do mal Venha, meu Deus, repreender esse mal Que tem agido dentro da casa dessa pessoa Colocando o filho contra os pais Colocando o marido contra a esposa Fazendo a esposa atacar o marido verbalmente Meu Deus, repreende esse mal agora Esse mal que quer separar o casal Meu Deus, repreende esse mal que está colocando o vício O vício no familiar dessa pessoa Está acabando com a vida dele E também está acabando com a vida dela Então repreende esse mal agora Derrama o teu poder, meu Pai Derrama a tua luz E faça, meu Pai, o milagre Acontecer no nome de Jesus Cristo Meu Deus, que o Senhor cuide dessa pessoa E dessa família nesse dia Que a tua bênção, que a tua paz Esteja sobre todos Que oram comigo nessa manhã Em nome de Jesus Cristo Abençoa, meu Pai Todos os pedidos de oração Que são deixados aqui nos comentários Do canal Que cada pessoa que deixa o seu pedido Meu Pai, ela seja visitada Ela seja, meu Pai Tocada e liberta Em nome de Jesus Cristo Assim também Que o Senhor possa abençoar, meu Pai Essa pessoa que no dia de hoje Faz aniversário Essa pessoa que hoje completa mais um ano de vida Meu Deus Que as janelas do céu se abram agora sobre a vida dela E que as bênçãos do Deus Todo-Poderoso Sejam derramadas sobre a vida dessa pessoa Que hoje faz aniversário Essa é a nossa oração da manhã especial Que fazemos e agradecemos de todo o nosso coração Em nome do Senhor Jesus Agora, repita comigo Meu Deus e meu Pai Em nome do Senhor Jesus Assim como o Senhor Deu a vitória Para o povo de Israel O Senhor também Dará A minha vitória No dia de hoje Em nome de Jesus Amém Agora respira fundo Diga graças a Deus Graças a Deus Eu gostaria que você agora Escrevesse aqui nos comentários do canal A vitória Que você crê Que Deus vai te dar Mas preste atenção Não é a vitória que você quer Que você deseja Não É a vitória que você crê mesmo Porque se você acredita Às vezes você está mal Está cheio de problemas Mas você crê que Deus vai te dar a vitória Qual é a vitória que você crê Que Deus vai te dar Escreva aqui nos comentários Do canal Jesus disse que o que Nós ligamos na terra É ligado no céu Então nós vamos orar na igreja Eu vou orar por você na igreja Vamos ligar E conforme você crê Deus vai fazer Na sua vida Então escreva Agora Aqui Nos comentários do canal Você que está pela primeira vez Seja muito bem-vindo Que Deus abençoe Grandemente você Eu peço para você agora Clicar no botão Abaixo do vídeo Inscrever-se E se juntar Ao nosso canal Que é um canal de orações Voltado para Todas as pessoas Independente Da religião Denominação Por quê? Porque todos nós Somos Dependentes de Deus Não é verdade? Não importa a pessoa Todos nós somos Dependentes de Deus Então se inscreva No nosso canal Deus vai abençoar E sempre Estaremos aqui Orando por você Acione também o sininho Todas as notificações Para você ser avisado Avisada Quando colocarmos aqui Novas orações E você que já está no canal Que já é inscrito Sempre verifique Se o seu sininho está acionado Porque ele costuma desativar E aí você para de receber As notificações Da oração Também Peço para você Que quer agradecer Que quer mostrar Sua gratidão Dá o seu like agora Clica ali na mãozinha No gostei Aqui embaixo do vídeo E aproveite Compartilhe essa oração O Senhor Jesus disse Que é dando Que nós recebemos Então Eu dou E eu recebo É o que Jesus falou Então quando você Semeia coisas boas Você vai receber Mais coisas boas ainda Então essa oração Que você acabou de ouvir Compartilhe agora Coloque nos seus grupos Compartilhe com seus amigos Coloque no Facebook Compartilhe essa oração Eu vou deixar mais orações Aparecendo aqui para você Tá bom? Deus abençoe Fique com Deus Tenha um bom dia Até a próxima oração Da manhã Especial Tchau Tchau Tchau